Caramba mano, tem que fazer plank cortando madeira é osso Trampo do caramba galera, vocês são loucos Mas também já tá no final já, agora tá mais suave Olha o tiro de barret A base, vai, base top mano, cê é louco Ainda bem que tá acabando as construções aqui, eu vou fazer o seguinte Depois que acabar as construções, aí eu vou luteando e procurando treta, entendeu? Vamos ver se a gente achar alguns itens aí pra jogar dentro da base Já tô com alguns aqui, mas são poucos né mano Construir aqui umas paredes Pra reforçar né, deixar a base mais reforçada Dá trampo hein Sozinho mano Tô construindo porta Porque Pra ficar mais seguro Aí eu vou fazer tudo aqui, porta Paredes com porta Táaval Tنا completed Tنا Tá Tنا Tنا Té Tá ficando show, hein? É trampo, hein, galera? Meu Deus. Sozinho? Vocês são loucos. E corta a árvore e faz plank. Você é louco. Difícil é achar também o local certo pra colocar os materiais. E aí, rapaziada? Quem tiver gostando, deixa o like aí, compartilha. Quem não foi inscrito, se inscreva. Que eu tô pretendendo colocar mais alguma série aí no canal. Mais vídeos. Bicho, eu tô no meio de tomar um tiro daqui. Porque essa minha base aqui chama atenção de longe, mano. Olha isso. Até construir essas paredes aqui ainda. Ah, moleque. Tá ficando top, hein? Tchau. 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 Pode ter base mais top aí no DayZ, né, galera? Mas eu não vi ainda, não. Assim, bem construída, assim, no pé do morro. Com o heliporto em cima. Tá ficando muito louco essa base, minha. Tô terminando aqui, ó, galera. Não pode construir mais de três níveis de altura. Aqui, aparentemente, tem um lá embaixo e esse daqui de cima. Certo? Então, são dois. Só que tem a base do começo. Beirando a... A igreja ali, ó. Então, são três. Entendeu? Não pode construir mais de três. Não pode construir mais de três. Por mim, eu emendava ela até... Até lá perto da água, lá. Ia ficar top, mas não pode. Eu li as regras lá e... É complicado. Ó, tem até a árvore de Natal aqui, ó. Pinheiro. Nem precisa... Ó, isso que é difícil, galera, ó. Achar o target, mano. Você põe em um lugar, testa. Você põe no outro, testa. Aí, você pegou. Tem que dar... Mano, toma muito tempo isso, velho. E, às vezes, você coloca, coloca os materiais e não é a parada certa, mano. Não é a parede certa. Aí, você tem que ficar tentando, tentando até achar a parede certa, mano. Já perdi muito tempo com isso. Eu tô dando sorte, galera. Porque... Só foi o tiro lá... Do maluco no... No começo da construção da base que me acertou. O resto, até agora... Ó, o que eu falei pra vocês. Três de alto. Tá vendo aqui, ó? Ó, o que eu falei pra vocês? Galera, live de segunda... Deixa eu ver se é nesse daqui. É nesse mesmo. Live de segunda a sexta na Twitch, a partir das oito horas da noite. 20 horas, né? No caso. Quem quiser colar lá... O link vai tá na descrição aí. Zeleste. Só digitar lá na Twitch, Zeleste. Tchau. 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 Caraca, mano, demanda tempo, cê é louco, olha aí ó, mas também tá top ó, dá até pra dar umas snipada aqui quando os caras, quando os caras, tiver passando ali, que é caminho. Tô vendo se tem mais material sobrando aqui, se tem prego. Te prego, nem sei quanto eu gastei galera, na moral, já perdi as contas. Tchau. 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 Trabalhoso, nossa senhora velho, cê é louco. Olha ele. Deixa eu dar uma olhada aqui, vai que o cara tá vindo pra cá. Se vier pra cá só espero pousar galera, fica aqui escondido na hora que pousar. Eu mando bala fi, sem dó. É, não veio pra cá não. Ainda bem. Pelo menos não atrapalha na construção. Tchau. 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 Tô terminando galera Cortar mais tronco Galera essa parada de você pular e não se machucar isso daqui é do Spencer Veio no modo Spencer Eu não curti muito não mas eu acho que é por causa da construção Como as vezes você tá construindo e a construção te joga pra fora entendeu Por exemplo se eu tiver construindo em cima da linha aí ó Eu posso cair pra fora Aí pra não morrer eu acho que eles fizeram isso Eu não curti muito não mas Mas a construção em si ficou bom Não tá lagando que nem a original do Daisy laga pra caramba É rapaziada chega no final já da construção é Pode ser que eu reforce mais alguma coisa aí e tal Mas construção mesmo já tá no final Tentar arrumar essa escada aqui Então tentar É agora A série vai continuar mas De outras De outras forma Não só construindo Mas Luteando e procurando treta Que é inevitável Eu procurar Lute e não ter treta é inevitável Então Mas a série vai continuar Deixa eu tentar pegar Arrumar essa escada aqui mano Pra dar pra ficar mais bonitinho né Pra ficar mais bonitinho né Aí então É As construções É o final já né Tá suave E E agora Essa aí pra lutear Pra Arrumar a arma É Comprar um L Essas paradas Mas tá Tá ficando show Isso é louco Tu top